Impaciência de Fly do Peru, atenção! Oi, dada a partida para o sexto páreo do programa, vai tomando a ponta Pavão Misterioso, islandês aparece em segundo, hospitaleiro em terceiro, desejado Itajara em quarto, em quinto por dentro vai atuando o Fly do Peru, em último vai o competidor número 5, Vangelis. Vão terminar a reta oposta, vão entrar pela variante, ponteia número 2, Pavão Misterioso, meio corpo islandês querendo muita rédea, avança lá por fora, já tenta a primeira colocação, em terceiro vai atuando hospitaleiro, em quarto desejado Itajara, Vangelis ganha no terreno, passou para quinto, avança e tenta a quarta em último Fly do Peru, vão descer na variante, o Pavão Misterioso volta novamente a primeira colocação, islandês lá por fora em segundo, desejado Itajara em terceiro, em quarto lá por fora, vai apanhando hospitaleiro, vão se aproximando da reta final, contornam a curva de chegada, entram pela reta final, islandês e Pavão Misterioso lutam pela primeira colocação, islandês vai dominando, vai sacando cabeça e pescoço, Pavão Misterioso avança cá por fora, Vangelis, cruzaram a seta dos 300 do vencedor, o Fly do Peru de golpe, tomou a segunda, avança, vem tentar a primeira, tribunas especiais, avança o Fly do Peru por fora, vai sacando cabeça, islandês lá por dentro, segundo avança, Vangelis aqui por fora, o Fly do Peru tem cabeça, o Vangelis avança por fora, vem agora tentar a primeira colocação, Vangelis e Fly do Peru cruzam a faixa final, primeiro Vangelis, segundo Fly do Peru, depois islandês, até os demais, vamos aguardar o placar. Final escamado aí desse paro que deu início aqui na Zata, veio com apetite por fora, o Vangelis, para alcançar o Fly do Peru aqui em cima do disco com o rateio.